Oi, tudo bem? Vem comigo porque está começando mais um Se Liga Aí! E começam hoje e vão até o dia 5 de junho as avaliações. Se liga no calendário para não perder nenhuma prova. E está rolando uma amostra de xilogravura organizada pelos alunos do primeiro e quinto períodos de design. A atividade faz parte da unidade curricular Processos Gráficos e é ministrada pela professora Deise Carelli. A exposição é aberta a toda a comunidade e pode ser visitada das 9 da manhã às 9 da noite até o dia 7 de junho na vitrine da Biblioteca Conde Moreira Lima, no prédio Tereza de Jesus, o prédio do meio. Na quarta-feira, dia 29, das 8 da manhã às 5 da tarde, no Teatro Tereza d'Ávila, será realizada a Oficina da Linha de Cuidado do Pré-Natal, organizada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O evento é voltado para os médicos e enfermeiros da atenção básica de Lorena e municípios vizinhos e também aos alunos de enfermagem. Na sexta-feira, dia 31, é o Dia Mundial Sem Tabaco. E os alunos do sétimo período do curso de enfermagem estarão juntos com a professora Rosana Montemor no Colégio Fênix, em Guaratinguetá, trabalhando esse tema com os alunos. Também na sexta-feira, tem Cine Clube Lorena. E encerrando o tema Mães do Cinema, o filme apresentado será Imitação da Vida, longa que recebeu duas indicações ao Oscar. A sessão tem início às 7 da noite, no auditório Clarice Lispector, e é aberta a toda a comunidade. E vale sempre lembrar que aluno do Infatec que participa da sessão, recebe horas de atividades complementares. Ainda na sexta-feira, às 7 da noite, no Teatro Teresa Dávila, vai rolar o Welcome Night. O super-evento é uma grande noite de talentos do curso de letras, que visa integrar os alunos do curso, dar boas-vindas aos alunos do primeiro ano e também oferecer aos egressos a oportunidade de socializar e matar a saudade. Já estão confirmadas as presenças de ex-alunos e profissionais da área para contar suas experiências. O tema deste ano é Red Carpet, uma noite de gala com muito brilho e glamour. O evento é aberto a todos os cursos e para participar é só chegar. É imperdível! No domingo, dia 2 de junho, das 8 da manhã ao meio-dia, na Praça Baronesa de Santa Eulália, em Lorena, os alunos do quinto período de farmácia vão promover a ação Assistência Farmacêutica Universidade, Saúde, Serviço e Comunidade. O evento tem o propósito de oferecer à população os seguintes serviços farmacêuticos. cuidados com o paciente hipertensivo e aferição da pressão sanguínea, cuidados com o paciente diabético, teste glicêmico, entre muitos outros serviços. Lembrando que essa ação faz parte da apresentação do projeto integrador da turma. Isso é tudo! Para você, boa semana e boas provas! Beijo grande, forte abraço do Maicão, até o nosso próximo encontro e... Se liga aí!